Primeiramente eu quero deixar aqui então já para vocês a nossa dica jurídica do nosso apoiador do canal, Dr. Agnaldo Baços, especializado em concurso público. Então se você precisar de alguém especializado em concursos públicos para entrar com uma ação judicial, ou seja, qualquer tipo que for, ou uma orientação jurídica, contate o Dr. Agnaldo Baços, está na descrição do vídeo aqui o contato dele, tá certo? Pois muito bem, vamos a nossa segunda notícia e agora a gente vai para a área de Assembleia Legislativa. Quem quer trabalhar na Assembleia Legislativa, eu acho que é interessante, eu tenho amigos meus que trabalham, que já passaram o primeiro concurso que passou para a Assembleia, e nós temos um concurso que agora sim vai sair o edital, Assembleia Legislativa de Tocantins, novamente diz que é um dos melhores salários que a gente tem aí no Tocantins, e nós temos um concurso da Assembleia que deve ser publicado hoje, dia 27 de novembro, então eu posso estar gravando aqui o jornal, o jornal Mr. M News, e você já pode estar com o edital na mão, se saiu de manhã, porque o jornal está indo ao ar aí no dia de sete, se não saiu até agora, provavelmente até o final do dia sai o edital da Assembleia Legislativa Tocantins, tá? As inscrições serão feitas até o dia 4 de dezembro e 18 de janeiro, não, do dia 4 de dezembro a 18 de janeiro, tá? E as provas serão no dia 13 e 14 de abril, anota aí já na sua agenda, prova da Assembleia Legislativa Tocantins, 13 e 14 de abril de 2024, são 107 vagas para técnicos, analistas e procuradores gerídicos, tá gente? Gente, qual que é o salário? Deixa eu ver se tem aqui o salário, sim, policial legislativo, 3.847, procurador jurídico, 32 mil reais para procurador jurídico da Assembleia, e o técnico legislativo normal, 3.800, e o analista legislativo aí, que é um cargo de nível superior, 5.600 reais, então Assembleia Legislativa Tocantins, edital sai hoje, né? Nós temos, a aplicação das provas será em diversos municípios, a gente já sabia disso, eu fiz um vídeo semana passada, se você não assistiu, mas já tinha trazido todas essas informações para vocês, tá? Que vai ser em Palmas, Araguaína, Aragua Tins, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso de Tocantins e Tocantinópolis, olha só, né? Todas as cidades aqui, várias cidades, então a aplicação da prova, então eu acho que vai dar muita concorrência aqui na região, no estado de Tocantins, muita gente vai fazer esse concurso, uma boa oportunidade, então com muitas vagas, né? A nossa segunda notícia aqui no Mr. M News, então Assembleia Legislativa Tocantins. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família M Extreme dos concursos.